Nas caudas das Taipas, neste dia de Páscoa, o compasso pascal visitou, como é tradição, as casas de todos os paroquianos. As várias cruzes saíram do Centro Pastoral às 9h30, no final da Eucaristia, para percorrer todas as ruas da vila, durante a manhã deste domingo. Onde está na palestra de Aucaristia, onde está na palestra de Saucaristia, para percorrer todas as ruas da vila, durante a manhã deste domingo. Tchau, tchau. Tchau.